A gente recebe agora a música boa, que eu sei que você ama, porque tem aqui uma dupla sertaneja que já é sucesso por onde passa, viu gente? Eles são amigos desde a adolescência e decidiram formar a dupla em 2003. Lá no município de Itacoara, no Rio Grande do Sul, eles já têm cinco trabalhos gravados, abriram shows de grandes estrelas como Zezé de Camargo e Luciano, Vitor e Léo e muitos outros. Mas eles são tudo de bom. Eu falo grandes estrelas, mas olha, pra mim eles são grandes estrelas, são maravilhosos. Gilson e Gabriel, muito obrigada pela presença. Vamos de música? Já já a gente conversa. O banho apressado e nem a luz eu apaguei, eu fui pro bar, mais uma vez me sento aqui, pra matar minha fome, agora desce uma, duas ou três, que eu vou beber pra esquecer de uma vez. Mas se adiantasse, no outro dia eu não lembraria, esse porre só dura um dia, amanhã eu venho outra vez. Pra esquecer você, vou gastar mais uns trocados, aqui no bar já tô estourado, posso até gastar um milhão. Mas de amor não morro, não. Não morro, não. Ei, que coisa mais linda, gente. Isso é música boa, né? Agora, vocês dois vivem e respiram música? Atualmente, sim. Todo dia. Você é o Gilson? Eu sou o Gilson. Você, então, desde nove anos de idade, só pensa em música, pelo que eu tô sabendo, é isso? Muita música, né? Já veio de família, assim, já familiares, assim, eles me incentivaram, pagaram aulas de música pra mim, teclado, piano, violão. E você toca tudo isso hoje? Mas o meu instrumento forte mesmo é o piano. Não forte, mas o principal instrumento. O seu forte é o piano? É, porque eu sou formado em faculdade de música, com ênfase no piano, né? Isso em Porto Alegre. Sou formado pela Uds, mas a gente já se conhecia há muito tempo antes, né? Com 14 anos, a gente já tava na estrada, tocando em bandas, né? Bandas da região lá. Foi aí que começou a dupla, né? Tocamos em banda e, a partir de 2003, a decisão de pegar, tomar estrado, barzinhos, só com o nome de Gilson Gabriel mesmo. Daqui a pouquinho você vai tocar, Gabriel vai cantar um pouco o som do piano também. É isso, agora me conta uma coisa, de quem são as músicas que vocês cantam? Atualmente a gente só gravou músicas nossas, né? A maioria minhas, algumas em parceria com ele, com outros compositores. Essa que a gente acabou de tocar, o Porre Pra Esquecer, de autoria minha, que a gente acabou de lançar dia 13 agora, sexta passada. Todas as plataformas digitais, todas... E é boa a música, né? Boa, boa demais. Que musicão, né, Gabriel? Quer dizer que quando o Gilson faz uma música, você já sabe que vem coisa boa aí pra você cantar. Depois eu vou, eu digo, Gilson vai lá, faz assim, assado, ele vai lá, Gabriel tá pronta, escuta aí como é que tá. E, Gabriel, você na sua história também tem músicos na família? Como é que você descobriu cantor? Não, o único... Não digo músico, né, porque eu só arranho um violão, né, mas o único que mexe com música na minha família sou eu, né? Ele tá aí desde os 8, 9 anos também, né? De idade, mexendo com música, eu toco um violãozinho também, arranho, eu nem falo perto dele que ele é músico, né? Que eu acho muito bonito quando ele diz assim, ó, eu sou formado, eu sou bacharel em piano. Ele é bacharel em piano, você é chique demais. Eu disse, nossa, eu disse pra ele, que que adiantou, tá se lascando comigo, junto comigo na música, hein? Que nada, uma dupla maravilhosa. Você tá com o violão, mas eu queria agora que você fizesse uma musiquinha no piano, depois você volta pro violão. Agora, consiga o violão. Vou convidar vocês pra ficarem aqui com a gente até o final do programa. Vamos lá de música, daqui a pouco sai uma comidinha gostosa. Olha só. Aí a gente vai curtindo. Quer dar o violão, vai deixar aí? Tá bom, pode deixar aí. Aí agora a gente vai ouvir o quê, Gabriel? Vamos fazer uma do Roberto Carlos? Vamos. Opa, então olha lá. Roberto, Roberto. Roberto Carlos aí pra você, pra gente começar essa semana maravilhosa com muita emoção e muita alegria. Gente, ó, cuida da cabeça, para de pensar coisas ruins, vamos pensar em coisas boas. Vamos fluir o amor, a alegria, isso é bom, isso aumenta a nossa imunidade, isso faz a gente mais feliz. Bora aí, Gilson e Gabriel. Vamos lá. Falando sério É bem melhor você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe É que eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo de fazer planos De tentar e sofrer outra vez Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais um na sua cama Por uma noite apenas Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Entre nós dois podia haver mais sentimento Não quero o seu amor por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Coisa mais linda, né? Roberto Carlos Você é boa demais, né? Você é boa demais, né? Que influência, né? Você é boa demais. Que vilégio nosso, né? Fazer parte dessa geração que curte Roberto Carlos Nós já somos muito influenciados toda a década de 90, né? Tanto no sertanejo quanto na MPB e outros estilos Sempre a gente toca Porque a gente também se criou em bandas de baile Tocando todos os estilos, né? Vocês tocam tudo Na verdade Como ele é mais músico Mais na parte técnica Ele sempre abrangeu muita coisa na música, né? E eu desde pequeno Foi mais o sertanejo O sertanejo raiz Tive influência ali Eu sou sertanejo por causa dele Ah, você é sertanejo por causa dele? Ele é mais raiz Ele tocava um capital No colégio eu levava violão Eu cantava num lado da escola E ele do outro lado E só me olhava E eu olhava Ele um dia foi fazer um teste numa banda Ele era o tecladista da banda O instrumentista tem que ser mais eclético, né? E aí sempre gostei de todos os estilos A gente que nasceu, cresceu no interior, né? E lá no sul também tem muita raiz na música gaúcha, né? E a gente sempre passou por todos os estilos Mas o foco é sertanejo Principalmente depois de 2003 pra cá Mas é muito legal E a gente vê um bacharel em piano Fazendo a música que o povo conhece Que o povo gosta Porque a gente também associa muito o piano A música clássica, a música erudita, né? E que também faz parte da sua formação, com certeza Com certeza, é Até pouco tempo eu trabalhava com aulas, né? Aulas de violão, conservatório De piano, de violão E aí sempre vivi paralelamente com as aulas e o palco, né? E aí agora a gente tá encarando mais a estrada Perfeito Daqui a pouco eu quero conversar com vocês Um papo sério pra ajudar quem tá em casa Porque eu tô sabendo que tem um monte de mãe de cabelo em pé Que os filhos resolveram Que são cantores influenciados aí pelos reality shows, né? Que mostra aí a galera se dando bem na música Eu quero depois conversar sobre a carreira de músico E como é que isso tudo é Tá bom? Eu volto já já Eles estão aqui Ao piano Com o microfone Ao vivo Ao vivo e a coisa Gilson e Gabriel O que a gente vai ouvir agora, hein? A gente vai fazer uma agora De uns caras que a gente Sempre foi fã Que é uma das nossas influências, né? Chitãozinho e Chororó Ei, maravilhosa Só que antes disso Eu preciso mandar um abraço Pra uma turma Posso? Ou você deve Pode ficar à vontade Mandar um abraço aí Pra todos os nossos conterrâneos Lá do Rio Grande do Sul Nossa cidade de Itacoara Cidade de Gravataí Que é onde o Gilson mora hoje atualmente Também um abraço pro pessoal de Manaus E a galera aqui de São Paulo também Que sempre acompanha a gente E não vamos esquecer As nossas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube É Gilson e Gabriel Vai lá Segue a gente Assistam os nossos vídeos O vídeo da nossa música nova Já tá rolando aí Não esquecendo Gilson e Gabriel Ao vivo Ei, coisa boa Todo mundo recebendo o carinho deles Bora lá agora E vamos de música Chitãozinho e Chororó Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu não tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu lego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Maravilhosos Que show Vocês são demais Obrigado Obrigado Muito, muito queridos E simples, gente Dois meninos de ouro Assim É que a gente tá meio envergonhada Que o dia ia ser pior, né? Ah, não tô acreditando Vocês são tímidos? Primeira vez na casa, né? Não, mas a casa já é sua Fica à vontade É que nem o guri Quando chega a primeira vez Na casa da sogra Assim, né? Ele vai soltando aos poucos É o seguinte E o Cigabriel Vocês estão aqui pela primeira vez Mas pode ter certeza Daqui vocês não vão sair Nem tão cedo, viu? Tem um monte de programa bom Pra vocês irem Tem o programa do Silvio Brito Silvio Brito em Família Cadê? A Lu Barbosa já vai levar vocês No Silvio Brito em Família Tem o Mais Show Tem o Mais Vida Tem o Da Hora da Família dos Pais Mais o que, gente? Vai me lembrando aí Mas o texto não tem música, né? Então, mas esses aí, ó Vocês já vão Com certeza vocês já vão lá Mas ele conta piada também Onde não tiver música Ele vai pra... Sério? Mas não pode ser piada suja Tem alguma piada bonita? É, é só história verídica Tem... Pensa Não, mas é bom deixar quieto hoje, né? Não Senão hoje não volta mais aí Não, não, não Eu quero uma piada, Gabriel Agora o Gilson já te entregou Mas eu volto Você pensa numa piada Não pode ser suja Não pode ser pesada Elefante caiu na lama Suja e pesada Só tem suja Eu volto aí já, já Já estão preparados? Já tá até no piano? A piada eu vou deixar pra próxima vez Tá brincando? Vamos comer assim, daí Só pra você voltar Só pra gente voltar Não pensou em nenhuma Que não fosse suja e pesada, né? Olha só Tô sacando Eu vou assistir umas em casa E na próxima vez eu vou contar Tá bom Eu vou cobrar, hein, Gabriel Eu vou cobrar O que a gente vai ouvir agora? Vamos de música agora Mas deixa eu antes passar aqui A agenda de vocês Quero passar... Deixa eu só pegar as fichinhas Eu quero passar o contato mais uma vez Gabriel já passou Mas eu quero que você siga lá no Instagram Gilson e Gabriel Underline Oficial O canal no YouTube é Gilson e Gabriel Contato pra shows 11 999787174 Dia 17 de março No Shopping Interlagos Às 7 da noite Dia 18 de março No Central Plaza Às 7 da noite Isso aqui em São Paulo Mas eles rodam o Brasil Vou compartilhar um recadinho Que eu gravei com a Aracy Já que você tá me devendo a piada E daqui a pouco eu ouço vocês Com mais música, tá bom? Música Já com nós Ou é piada? Não, a piada fica pra próxima vez Tá bom Com de música E já começou A lá Gilson e Gabriel Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Ah, então vai Não demora muito Moza Não demora muito Não demora muito Não demora muito Tá bom Tchau, tchau. Coisa maravilhosa. Gilson e Gabriel. Vamos de música. Enquanto vocês tocam, eu já quero agradecer a sua audiência, a sua amizade. Que Deus te abençoe e dá cabeça aos pés. Beijo grande, gente. Obrigada, Gilson e Gabriel. Obrigado, Cláudia. Vamos de música. Vai lá. Nossa música nova pra finalizar. Vamos lá. Porre pra esquecer. Mas se adiantasse, no outro dia eu não lembraria. Esse corre só de um dia Amanhã vem outra vez Pra esquecer você Vou gastar mais uns trocados Aqui o bar já tô estourado Posso até gastar um... Amém.